Oi gente! Recentemente eu fui convidada para um casamento no civil e a minha maior dúvida era o que eu posso e o que eu não posso usar nessa ocasião. Então no Pronta Pra Festa de hoje, by Dopes, eu vou mostrar para vocês várias dicas do que a gente pode e o que a gente não pode usar nessa ocasião. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita a vinheta, se inscreve e vem ver! Casar no religioso sempre foi considerado uma ocasião mais formal do que o casamento no civil, até porque o religioso sempre teve festa, sempre tem aquela coisa na igreja, reunião depois, no salão. E o que acontece é que às vezes as noivas do civil simplesmente fazem uma assinatura no cartório. Só que isso mudou, gente! O casamento no civil hoje em dia também é uma mini celebração do casamento. Às vezes as noivas fazem um jantar para os familiares, uma coisa mais íntima, às vezes fazem um grande almoço, um brunch de manhã, enfim. E aí o que acontece? Nós, as convidadas, ficamos em dúvida sobre o que usar, o que pode ou não pode usar nesse dia. Então a primeira coisa que você precisa saber é se existe algum dress code, você pode perguntar diretamente para a noiva ou para o noivo, para quem te convidou, se é algum estilo de roupa que você necessariamente precisa usar. Caso não tenha nenhuma informação no seu convite, você tem que levar em conta se vai ter alguma celebração, qual o horário, qual a estação, se vai ser uma ocasião mais informal, ou seja, você pode ir com um vestidinho mais simples, ou se vai ser uma ocasião bem informal mesmo, que você precisa estar lá com uns trinques. Então assim, faz uma pesquisa, descobre se vai ter festa depois, ou se vai ser só uma assinatura simples no cartório, mas mesmo que seja só uma assinatura simples, você tem que estar bem vestida, você tem que estar bem elegante. Existe só uma regrinha, gente, só uma, que qualquer convidada não pode usar, tanto no casamento religioso quanto no civil, que é a cor branca. A cor branca é só da noiva. Eu sei que às vezes a gente fica, ai, mas aquele vestidinho branco ficou tão bonito em mim. Mas enfim, o branco é só da noiva mesmo, tá? Se o casamento no civil for durante o dia, a minha dica é que você procure usar tecidos mais leves, mais fluidos, cores mais claras, evita usar brilhos, pedrarias, coisas muito assim, cheguei. Até porque é o momento da noiva, a gente sempre tem que respeitar isso de uma forma bem amorosa. E nessa ocasião você também pode usar um vestido curto ou um vestido midi, que é aquele meia canela, a gente gosta muito desse estilo aqui no canal, eu, né? E no casamento que eu falei pra vocês, que foi o da Nina, minha cunhada, ela fez um casamento durante o dia, era um almoço em família, e tinha o tema Up Altas Aventuras. Então assim, eu escolhi um vestido azul claro, estilo midi, uma sereia, assim, bem justinho. Por sinal, foi uma das fotos mais curtidas do meu Instagram, foi a desse vestido, que é aqui da Dolps. Esse vestido é lindo, veste super bem. E eu escolhi uma cor que combinasse, então, com a decoração, com o clima, com o ambiente, e super fechou, gente. Então se o casamento no civil que você foi convidado a for durante o dia, a minha dica é que você use, então, cores claras, como o rosa, o lilás, o amarelo, o azul clarinho também que eu usei, que ficou super lindo. E outra dica que eu gosto muito, e que tá muito em alta, e eu acho que combina muito com essas ocasiões, são os vestidos florais, como esse que eu tô usando agora aqui no vídeo pra vocês. Esse vestido, ele é um vestido super leve, colorido, alto astral, e combina muito com essas ocasiões, você não vai tá nem vestida demais, e nem vestida de menos, você vai tá no ponto ideal. E se você tá olhando meu vestido floral, longo, maravilhoso, e tá se perguntando se pode usar um vestido longo no casamento, no civil, a resposta é sim, você pode usar, não tem problema. Lembrando apenas que o casamento no civil não é como uma grande festa, então você não precisa usar um look tão chamativo, pode ser uma coisa mais discreta. Eu acho que esse modelo aqui tá perfeito, ó, gente. E no caso de ser um casamento mais informal, uma comemoração mais simples, como eu falei antes pra vocês, não necessariamente você precisa ir com um look simples, né? Você pode ir com um vestidinho preto básico, eu acho que os pretinhos sempre salvam a gente nessa ocasião, ou você pode usar um terninho, ou você pode usar simplesmente um macacão preto, ou de uma cor que você goste, enfim. Brincos e acessórios, no caso de um vestido mais simples, são essenciais, porque eles dão um tchan no look, então anota aí. No caso de uma celebração noturna, a noiva vai fazer a assinatura no cartório, depois ela vai fazer uma mini festinha, ou uma comemoraçãozinha, aí sim cabe usar um vestido longo, cabe usar um vestido mais elegante, você pode se encaprichar no seu look, pode apostar em pedrarias, em brilhos, os brilhos estão liberados como moderação, tá? E aí você pode apostar também em cores mais escuras, como o preto, o azul bi, que super combina, vermelho, marsala também, que tá super em alta, você pode usar cores mais fortes. E se você tiver dúvida, nossa, será que o meu look tá demais? Será que tá muito over? Pergunta sempre pra noiva, consulta ela ou com o noivo, conversa com as convidadas, eu tenho certeza que alguém vai conseguir dizer pra você certinho qual o look pra esse evento específico. Gente, quando a gente se arruma pra um evento, quando a gente se arruma pra um casamento, seja no civil, seja ao ar livre, seja um mini-wedimo, tanto faz o tipo de evento, eu acho que é uma forma super carinhosa de você honrar o esforço que aquelas pessoas fizeram pra estar ali naquele dia, celebrando aquele momento, te convidando pra estar lá junto, então eu acho que o mínimo que a gente pode fazer é ir no Trinx, eu não sei se Trinx é uma coisa que se fala aqui. Eu acho que o melhor que você pode fazer é se arrumar e bem bonita, não importa se o evento for um evento simples, se for só uma assinatura de contrato, se arruma, vai bonitinha, chega lá com um sorrisão lindo, nosso sorriso é sempre o melhor cartão de visitas da gente. Se você tá na dúvida, ai, mas Beto, eu não tenho tempo pra alocar um vestido ou pra comprar um vestido, gente, tenho certeza que todo mundo tem um pretinho básico em casa, na dúvida, vai com o seu pretinho básico, se você ainda não tem esse vestido, trata de ter um pretinho que te salva em todas as horas, tá? Com o acessório certo, fica lindo. Então é isso, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, deixem aqui nos comentários quais são os próximos vídeos que vocês querem ver aqui nessa série Pronta Pra Festa da Dolce. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau.